Felipinho 03, manda pra mina sapeco, manda pra mina sapeco Já trouxe com várias mina, mas a bróbia é a milena Que ela chuta com jeitinho e senta na pica sem cara E ela chuta com jeitinho e senta na pica sem cara Ela chama a honra de dia e senta a boca separa E ela chama a honra de dia e senta... A boca separa A boca separa Na vida sem pena Bota com raiva Bota com raiva Passou na bira, tira em але de mim, 11, 03 Uma das Tiny Instagram o tira, uma das 203 Já trazer com varamina Mas a Broad é a Milena Ela chuta com jeitinho E senta na pica sem cara Ela chuta com jeitinho E senta na pica sem cara E ela chama como jadin e santa na boca separa E santa, janta, 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 janta Na boca separa Ona chama como jadin e santa na boca separa La boca separa Ona shadow Na vida acervi Bota, 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 ação terapia Pb-bibinho 03, manda pra mim na SAPEC Manda pra mim na SAPEC Obrigado.